Ela descobriu um jeito de se diferenciar completamente na cena. Recentemente lançou pela Alien Records, uma das gravadoras mais importantes de Psytrance mundial e está realizando collabs com grandes artistas, recebendo convites de grandes artistas para fazer collabs. Suas apresentações são explosivas devido à super personalidade e talento que tem a Bárbara Aliena, nossa aluna top produtor. A Bárbara Aliena E aí, salve, salve, galera! Estou aqui com a Bárbara do projeto Aliena. Primeiramente, obrigado pela entrevista aí, pelo seu tempo, pela gentileza. Fala um pouco do seu projeto aí. Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o meu trabalho. Acho que tem pouca mulher hoje na cena. O motivo, a gente não sabe o qual. Mas acho que quanto mais visibilidade a gente tiver para falar do trampo também, eu acho que é excelente. Bom, o projeto em si, eu comecei a tocar com 14 anos. Eu fiz um curso de DJ com o Felipe Cachola, da minha cidade. Eu fui lá, fiz um curso, fiz duas aulas com ele. Já tocava vários instrumentos, aprendi no ACDJ 100. Aí eu peguei, fiz o curso com ele, toquei e já comecei a gostar. Peguei gosto, assim, sabe? Falei, nossa, que da hora, né? Você solta aqui, tira o grave aqui, que antes era mega simples, né? Tinha o Wawa, Flanger e... Esqueci o outro efeito que tinha lá na CDJ. Era um... Era um Flanger e o Wawa só. Na 100, acho que era só isso. Não tinha mais nenhum? Acho que não. Era só o Wawa e... Acho que na 200 que tinha dois, né? Enfim, aí eu adorava tocar. Esse lance tinha aquele mixer da Behringer lá, que você cortava o canal e deixava silencioso, tá ligado? Fazia ziradinho, assim e tal. Vazava de um canal pro outro, né? Isso, nossa, me apaixonei, tá ligado? E comecei a tocar, 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 mas aí, como, tipo, eu era muito nova, eu tava com 14 anos na época, né? Não vingou, sabe? Eu ia tocar, tipo, às vezes uns amigos meus faziam um evento, precisava de DJ. Eu acabava indo tocar, tipo, pra... Só preencher uma brincadeirinha aqui e ali. Aí eu fui pra faculdade em... Quando eu tava com 18, 17 pra 18, eu passei na UFSC em Santa Catarina pra fazer Engenharia de Energia e as festas lá aumentaram de nível, né? Aí eu fiz amizade com alguns DJs que estavam lá, comecei a tocar também, mas tocava funk. Funk misturado com eletrônico. Tocava uns Wither House Mafia, eu esqueci como é que fala o nome lá. Tocava umas dos David Guetta, tocava Hardwell também. EDM. É, nessa pegadona de EDM, assim. E comecei a tocar, 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 tocar. Fiquei, quer saber, vou comprar uma controladora. Aí comprei uma controladora. Isso eu já tava com uns 19 e 20, assim. E foi aí... Hoje eu tô com... Vou fazer 25 semana que vem. Dia 27 de junho. Aí eu comecei a... A tocar. Aí eu comecei a vender mesmo pros eventos. Pô, o que é que eu toco na sua festa? Eu tenho equipamento? Não sei o quê? Cobra o X aí, vamos lá. Às vezes eu pegava só convite, consumação, como todo DJ no começo faz. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu comecei a conhecer pessoas na minha vida que me introduziram pro eletrônico. Na verdade, eu comecei a tocar um pouco de minimal no final das apresentações de funk que eu fazia. Tipo, eu fazia lá o setzão de funk na festa e eu encerrava com o eletrônico. Tocava mandrágora, devósca. Algumas da Groove the Light um pouco mais fortes, assim. Que às vezes ela passa daquela pegada do tecno, assim. Começa a tocar uma coisa mais agressiva. E, mano, a energia da pista era outra quando eu chegava no final do evento. E eu ficava ansiosa pra poder lançar o uso eletrônico no final porque eu já não tava mais curtindo tocar funk. Isso era festa de faculdade, assim? É, open bar de facul, tipo, festa de rap. Tá, ou seja, não é aquela galera do eletrônico 100%, né? É, é mais a galera da linha comercial, né? Mista, assim. Tá. E aí foi indo, aí pum, comecei a tocar minimal. Aí conheci um cara que tava fazendo um evento, falei que eu tocava minimal, pronto. Fiz meu primeiro evento só tocando minimal. Que foi quando comprei o curso da PME. Nessa época eu já tinha comprado, né? O curso da PME. E eu tinha arriscado umas produções. Não eram, tipo, os melhores do mundo. Na verdade, escutando hoje era uma grande bosta. Só tinha kick days na track. Não tinha nexo nenhum. Misturava triplet com rolling, com off. Nossa, tudo, assim, ó. Uma grande decepção. Mas era bom. E cheguei até a tocar essas músicas nas festas e a galera curtia. E eu fui pegando gosto. Falei, não, mas eu quero aprender mais. Quero chegar além. Tal, 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 tal. Aí eu descobri o PROG. Aí eu descobri o que que era, assim. Tinha uma pista, assim, alucinada pelo seu sonho. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Quero mexer no PROG. Tava, tava e tá, né? Muito em alta no Brasil, né? É. Isso do... Fazem... Vamos fazer três anos agora, né? Que eu comecei a produzir, tipo, firmamente. Antes disso eu já mexia com a FL Studio. Já cheguei a fazer jingle pra vereador. Às vezes tinha galera que tinha que fazer trabalho de faculdade musical. Eu fazia, tipo, uns jingle também musicais. Ganhava um troquinho. Já trabalhava um pouco com gravação, assim, sabe? Você toca instrumentos também. Eu toco bastante. Acho que passa dos 13, 15 instrumentos. Caramba! Minha mãe é pianista, né? Então, tipo, meio que veio, assim, da criação esse lance de tocar instrumentos. Não é, tipo assim, não tem o domínio 100% dos 15, né? Mas, por exemplo, a parte de cordas. Toco o ukulele, guitarra, violão, que é a mesma coisa praticamente. Viola, sei tocar um pouco. Baixo, que é a mesma pegada. Sem algumas técnicas de slap e tal. Aí tem a parte de sopro. Eu toco trompete, troco clarinete. Tava ensaiando numa flauta transversal há pouco tempo, que minha irmã tem. Aí eu peguei pra ficar, tipo, tocando. Aprendi um pouquinho. Gaita. Toco, mas só pra fazer solo. Que aí vai mais pelo ouvido, né? Você pega o tom da gaita com o tom da música. Aí você consegue fazer um solo de gaita. E canta também. De percussão. E canta também, né? Ah, e canta, né? Que agora é a nova onda do projeto. É, vamos falar sobre isso já. Mas... Vamos. Muito da hora saber que você tem todas essas multifacetas aí. E continuando então na sua jornada lá, começou a produzir o PROG e aí bombou. É, eu tinha um projeto que era o BF, que ele tocava o minimal e tocava funk. E aí minha irmã... Minha irmã é dinossauro do Trense, né? Eu costumo chamar assim. Minha irmã tá no cenário há anos, assim. Ela trabalha fazendo intervenções e tal. E a gente conversou e ela me ajudou a escolher um nome. Aí a gente pegou o significado do meu nome, do Bárbara, né? Que vem do grego, significa estrangeiro. Aí eu falei, não vou botar, tipo, estrangeiro de nome, né? Aí eu pensei, falei, mano, mãe das línguas latim, né? Joguei lá no Google Tradutor, estrangeiro. Aí deu lá, aliena. Eu falei, ah, isso aí. Soa bem pra caramba, né? É, aliena, na verdade, é o significado do meu nome em latim. Nada mais do que isso, tá ligado? E aí ficou. Aí eu comecei a produzir, falei, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Fui me empenhando mais no curso, fui conversando com gente. Aí conheci o Henrique Camacho, que deu uma olhada no meu som lá no começo, quando era horrível. Mas acreditou que teria potencial, fez uma track comigo. A gente participou do Contest, da Alien Records, do remix de Aladdin, da Devotic, do Mandragoro. Fez eu, ele e o Rekset. Foi a primeira track com nomes, assim, de collab que eu tive. E depois fiz mais uma track com ele. É, já peguei uns nomes, graças a Deus, tipo, influentes, assim. O que deu um bom, até um incentivo, assim, pra produzir mesmo. Aí depois disso eu fiz uma track com o tema do filme Príncipe do Egito, né? Que eu me inspirei, assim, no filme. Eu queria fazer uma coisa bem egípcia. Aí eu fiz a melodia toda, fiz a track, mandei pro Camacho. Aí o Camacho falou, carai, que track louca, vamos investir. E foi a primeira track com o label que eu lancei. Camacho, só pra galera entender. Quem não conhece o Camacho? Quem que é Camacho? É o Henrique Camacho. Tá. Ele é DJ, ele toca... Ele começou no mínimo, ele partiu pro prog também. Hoje ele mistura high-tech no prog. O cara é bom, mano. Faz tour no México e tal. É uma das almas, assim, que me abençoou, sabe? No início da carreira. Legal. E até que tudo isso culminou no lançamento que te levou pra Alien Records. É, aí chega a parte, tipo, de explosão da vida, né? Que desde quando eu comecei a... Até chorei, tem um... Nos meus destaques, acho que tem no Instagram. Quando eu recebi a notícia do Thiago do 4 e 20 que a track ia sair na Alien. A track que saiu foi uma música que eu fiz de um hino cigano. Fiz com o Júlio, Delta Species, que também é aluno do Top Produtor. Também Top Produtor. A gente fez essa música há dois anos. Ela ainda tá no meu SoundCloud. E esse ano eu tive uma realização, assim, de... Vou falar a verdade que foi de marketing. Dei uma analisada no mercado, vi que poderia mudar. Queria, tipo, colocar alguma coisa minha na apresentação. Falei, vou tocar algum instrumento, não vou. Vou comprar um drum pad, fazer uns negócios e tal. Aí eu falei, caralho, eu canto, né? Lembrei, assim, sabe? Eu tinha um estalo. Falei, olha que coisa. Falei, vou fazer. Aí eu falei pro Júlio. Falei, Júlio, vamos fazer um remake da track? Primeiro começou assim. A gente queria refazer, porque é uma track muito boa. Aí ele falou, vamos. Eu falei, vem, então faz o seguinte. Confia em mim. Deixa eu gravar o vocal. Aí no começo a gente ficou meio relutante e tal. Fui atrás de um estúdio, de um amigo que fez super na parceria. Me ajudou, tratou o vocal e tal. Fiz. Aí a Pripa, que é a dona da R8, uma das donas, né? Que é a Pripa e o Guilherme. Não sei se você conhece a Pripa. Priscila Miranda. Não. Booker sensacional. Eu tô na R8 Music Agency, né? Faço parte da R8. Trabalho na R8 na parte de logística também. E aí a Pripa falou com o Tiago. Com o 4 e 20 em um evento. Mostrou meu trabalho. E ele falou, quero. Quando ela me falou isso, mano. Que ela falou assim, você não sabe o que aconteceu agora. Mostrei seu trampo e tal. E blá, 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 blá. Eu falei, mano, vamos fazer melhor. Né? Eu já tinha amizade um pouco com o Thales Dumbra. Que também é outro cara que, tipo assim, botou a mão e falou, vamos. Sabe? Me pegou pela camiseta e falou assim, vamos comigo e vamos embora. Aí ele pegou e falou, Thales, vamos fazer? Vamos. Aí ele pegou e entrou no meio da collab. Transformou a collab em outra coisa, tipo, uma pegada completamente diferente. Deu mais punch. O que facilitou também para lançar pela Alien. Porque ele já é um artista Alien Records, né? Então existe uma facilidade maior quando você faz uma colaboração com alguém que já é da gravadora. Para você lançar pela gravadora. Porque tem todo aquele lance de dar suporte para o artista. Conseguir, tipo, acompanhar e ajudar o artista também a ser reconhecido e divulgar o trampo, né? Que às vezes a galera não pensa, tipo, ah, quero lançar uma track. A track em X label, né? Mas a label tem que também dar um suporte. Às vezes ela não tem capacidade de estar aceitando outros artistas. E aí foi isso. Aí a track lançou e... Foi um divisor de águas na sua carreira, você entende? Foi. Foi, tipo, eu estava bem desanimada. Eu estava completamente, tipo, pensando em largar tudo. Não sabia até onde o lance do vocal ia dar certo. Até então eu não pensava em cantar ao vivo, né? Nas apresentações. Até então era só para gravar coisas com o meu vocal e fazer o original mix completamente original mesmo. Mas aí eu falei com o Tales e o Tales conversou disso. O Júlio também falei, mano, é isso, né? Vou cantar ao vivo. A gente tira o vocal dela e faz. Que isso vai ser o diferencial agora do projeto. E foi isso. E abriu muitas portas, né? Porque querendo ou não, mano, é a Lien Records, né? Eu sempre, desde o começo que eu entrei, assim, para a produção, eu vi a galera com o logozinho da Lien Records, assim, nos flyers, falava, caralho, quando é que eu vou chegar lá? É isso que eu ia te perguntar. O que a Lien Records representa para você e representou desde que você começou a produzir? Vamos falar de um cenário um pouco mais fechado, né? Vamos direcionar para o cenário brasileiro. Apesar de que a Lien Records foi eleita a melhor gravadora de Psytrins do mundo em 2018, né? Mas vamos virar para o lado brasileiro. Na minha opinião, eu acho que é a label com mais capacidade de divulgação de som de artistas. A visibilidade que a Lien tem é gigantesca. E estar lá significa ser reconhecido. Não que se você não grava uma música por lá, você não lança por lá, você não tem seu trampo reconhecido. Não é isso. Mas as pessoas que fazem parte da label, elas fazem parte de uma... de um conjunto brasileiro de bons artistas, de bons nomes, sabe? De nomes que representam a gravadora e de que a gravadora também representa o nome. Credibilidade, né? É, então para mim, lançar lá era... Porra, estou dentro, né? Porque tem esse lance. Você pode começar, mas você não está dentro do mercado. Você não está incluso. Mas a partir do momento que eu queria entrar, era para me sentir inclusa dentro do mercado do cenário eletrônico. E ser respeitado. Porque uma label dessa... Ainda mais quando você é mulher na cena, ela te traz um pouco mais de segurança em relação ao seu taco, né? Tipo, eu confio no meu taco, mas ter uma label dessa que apoia o seu projeto é essencial. Te dá legitimidade, né? Isso. Deixa seu trabalho mais legítimo. Aí não tem mais aquelas perguntinhas. Aí, você tem ghost producer para você? É você que faz suas tracks, tá ligado? Pô, se está lançando por uma label, provavelmente não. Então, isso representou o respeito que eu sempre quis na cena. grande parte por ser mulher. Então, carregar, tipo, o símbolo da Alien Records comigo representa isso. Reconhecimento. Você acha que ser mulher, hoje, no cenário da música eletrônica, te traz alguma resistência? Você se enxerga que isso é mais difícil para as mulheres do que para os homens? Tem algum tipo de preconceito? Como que você enxerga isso? Olha, esse foi um assunto muito debatido ontem no workshop que a gente teve, da She Sounds, que é um grupo da Reality Test, da Nica. A gente tem um grupo de produtoras só mulheres. A gente teve um workshop ontem, que a Ekanta era para ter ido, não conseguiu, foi no endereço errado. Mas a Moon participou, a Bruninha, a Soul Shine participou. E a Access Code, que foi quem movimentou tudo. Aliás, a Mina faz um trampo excelente para unir as mulheres. Estavam lá. E a gente conversou sobre isso. Que existe, sim, uma desvalorização da mulher na cena. E a gente não sabe por quê. A gente estava até brincando ontem, falando que talvez seja porque mulher tem muita fase, aí produz num dia, a música está boa, no outro dia a corda já não está muito boa, e a mulher fica muito louca produzindo. E acaba dificultando um pouco. Mas tem, sim. Eu já ouvi muitos comentários, tipo... Não só eu, porque quando eu abri esses comentários ontem para as outras meninas, elas também falaram que já passaram por isso, né? Tipo, ah, tem que ter uma menina no line. Então a gente vai te botar para tocar. É, tipo, cota? É, tipo, como se fosse uma cota no line. Tipo, a gente tem que botar uma menina para dar uma diferenciada aí, a gente vai te botar. Já escutei isso. Já escutei também, por exemplo, não que isso seja um problema, mas é desagradável. É a track que eu lancei com o Júlio, com o Thales, que está na Alien Records. Semana passada, uma pessoa estava falando sobre o Thales comigo, e falou, você viu aquela música nova do Thales, a Dillian? Eu falei, olha, é minha também, tá ligado? Ah, mas você só cantou. É, e eu cantei no show ainda, eu cantei na festa. Eu abri a festa cantando ela, mas tudo bem, tá ligado? Então acho que falta um pouco, sim, de visibilidade. Por quais motivos? Eu acho que teria que ser um ramo de estudo, assim, para entender. Mas a Mun também comentou comigo que no começo da carreira, quando ela veio para o Brasil, existiu, sim, uma diferença muito grande de valor de cachê. E a Mun é muito mais experiente que eu, tem muito mais anos de carreira que eu. E falou que existia uma discrepância enorme entre as mulheres que ela conhecia na cena, que tinham um trabalho excelente, para os homens que ela conhecia na cena, e tinham um trabalho excelente. Hoje, eu já tenho uma cabeça diferente, assim, em relação ao meu cachê. Eu acho que muito DJ também já me perguntaram várias vezes, a quanto que eu cobro? Tem alguns alunos meus, que eu também comentei com o Juliato já, eu dou um cursozinho introdutório, que é basicamente o que eu aprendi na PME, para ensinar as pessoas a, tipo, se introduzirem na Down, e alguns alunos meus me perguntam, tipo, ah, quanto que eu vou cobrar? Eu falo, cara, não sei, tipo, eu não tenho a mínima ideia. Hoje, eu cobro um valor X, tem festa que não quer pagar, mas eu prefiro ficar em casa. Apesar de eu precisar de dinheiro, entendeu? Porque eu não aceito meu trabalho sendo menos valorizado do que isso. Que eu acho que é uma ideia, tipo, que todos deveriam partir. Porque quanto mais você abaixa seu cachê e mais brecha você dá, difícil fica para subir depois. Inclusive, fazendo isso, hoje eu ganho muito mais do que amigos meus que têm capacidade de produção melhor que eu e que estão na cena. Então, também, eu acho que é um jogo de cintura, assim, dentro do mercado e saber lidar com as vantagens de ser uma mulher, que são vantagens, mas não é legal ver isso como uma vantagem. Entendeu? Porque, novamente, é o machismo, tipo, dentro de uma cena eletrônica, né? De que, tipo, ah, vamos dar um espaço para ela, vamos dar visibilidade, vamos prestar atenção no set porque ela é mulher. Inclusive, uma coisa que condicionou muito isso, eu pesava 84 quilos quando eu comecei. E eu ganhava muito pouco. E eu quase não era chamada para tocar para a festa. Aí eu falei, vou emagrecer. Porque, infelizmente, hoje a gente tem, a gente trabalha com imagem e não adianta, mano. Isso é, eu falo abertamente, quanto mais bonito você foi, mais apresentável, mais chance você tem de dar certo. Infelizmente. Tá ligado? Cuidado da imagem. Não é só na festa, é numa entrevista de emprego, Não, em tudo. Em qualquer lugar. Em tudo. Hoje a beleza, ela é vista na frente de muitas coisas, né? Raramente a gente consegue entrar num local que as pessoas fecham a cara porque você tem por fora e presta atenção que você é por dentro. Eu emagreci 25 quilos, velho. Caramba. Quando eu perdi 25 quilos, meu cachorro praticamente dobrou. Caramba. E as oportunidades de evento começaram a triplicar. Que loucura. É absurdo. Inacreditável isso. É. E eu fiz isso pelo trampo, fiz. O começo foi. Depois virou uma coisa de vida saudável, me senti muito melhor. Nossa, a autoestima vai lá em cima, você bota uma roupa e tal. Me senti melhor. Mas hoje eu encaro mais a academia como parte do meu trabalho. De cuidar do meu corpo. Tipo, ir na academia faz parte do projeto aliena. Mas é... Infelizmente, é assim que é. Por isso que a gente tem que ter um press kit. Eu bato tanto nessa tecla. Tem que ter foto. Tem que pagar alguém pra tirar foto boa, sua. Não adianta colocar aquela foto do Orkut lá. as pessoas estão te julgando o tempo todo. O mercado tá te julgando. Então, é absurdo. Pela aparência. E não só pela música, né? Mas pela aparência também. Mas, pô, muito legal saber dessa história até agora. E quais são os planos futuros aí com a Alien? Como que é essa sua relação com essa label tão importante no Brasil e no mundo, né? Então, pra ser bem sincero, é uma relação muito tênue, assim, né? Não sei se a palavra é essa pra, tipo, frágil e sensível. Tecnicamente, eu não tô 100% dentro da Alien como uma artista da Alien. Não é só, tipo, eu fazer qualquer música e tal e mandar pra label que eles vão lançar. A label também não funciona dessa forma, né? Então, eu tô tendo preferência pra fazer trabalhos com pessoas que já estão dentro da gravadora, né? Fazendo collabs com nomes que já são da Alien pra eu conseguir essa visibilidade de volta. Esse foi mais ou menos tipo o que foi pré-estipulado entre eu e a Alien Records. e sempre dando preferência pro meu diferencial hoje que é o vocal, né? Então, existe uma troca, né? Eles apoiam o que é diferente, mas eu ajudo, tipo, eu me ajudo fazendo collabs com nomes que já estão dentro da gravadora. Vocês estão percebendo, galera? Eu quero que isso aqui fique, essa mensagem fique clara o quanto a Bárbara é estratégica no projeto. É engraçado, mas é pura verdade, porque a carreira na música eletrônica ela não é simplesmente algo que você vai vivendo no feeling. Ah, eu vou fazer assim, ah, eu tô com vontade de fazer isso, eu vou... Você tem que parar pra analisar o mercado, analisar, jogar estrategicamente, é como se você estivesse no Masterchef lá, não basta ficar fazendo o prato lá que você gosta. Você tem que fazer parcerias, tem que fazer collabs, né? Tem que saber quem você vai eliminar, quem que você... Se você tem a chance de eliminar alguém, você não vai fazer isso na música, né? Mas no programa, se você tem a chance de eliminar alguém, você elimina. Você não vai fazer isso, lógico, né? Vai tirar o cara de uma label, de uma festa. Mas eu tô falando da parte estratégica de buscar um diferencial, analisar o mercado, pô, tá todo mundo fazendo isso, o que que eu posso fazer diferente? Porque o mercado brasileiro tem amadurecido muito, estão surgindo muitos produtores, muitos, muitos e muitos e muitos produtores todos os dias. O talento vai aumentando, o nível vai aumentando, a dificuldade vai ficando cada vez maior. Então, essa ideia de buscar um diferencial pra você se sobressair no meio dessa massa, é algo que eu acho que seria uma questão de vida ou morte, assim. Ou você faz isso, ou você tá fora. Você vai ficar no meio da grande massa. Eu gosto de falar, tipo, eu gosto sempre de expor as minhas referências, né? Na maioria das vezes elas são muito julgadas. Mas aí tem até um quesito musical meu por trás, não só do tipo produzir, produzir, produzir eletrônico, né? Porque eu tenho essa parte musical, essa bagagem musical muito forte, muito grande. Então, quando eu escuto um som, eu procuro o diferencial musical daquele som. As sensações que aquele som consegue trazer. e hoje as maiores referências pra mim, que sempre foram e eu duvido que vão mudar, é o Mandrágora. Eu acho ele um cara extremamente criativo, com conhecimento musical absurdo. Se você escutar as tracks dele, ele já foi muito criticado e eu fico extremamente triste com isso, porque o que ele fez nesses três álbuns que ele lançou acho que foi ano passado, é absurdo o que ele conseguiu fazer. E toda música entre si é criativa e ela é cativante. E fazer uma música que cativa, fica na cabeça e você consegue juntar ao público, é muito difícil. Se fosse fácil, a gente teria milhões de pessoas aí fazendo sucesso, fazendo hit toda semana. Eu curto muito Claudinho Brasil, porque ele é um cara de muita coragem e muita ousadia, porque o Claudinho ele não tem um show, ele tem uma performance, ele consegue envolver o público de uma forma absurda e é um cara com muita bagagem e experiência na cena e é uma pessoa extremamente humilde. Já tive a oportunidade de conversar com ele, de fazer pergunta para ele profissional, de trocar ideia sobre outras coisas e o cara é um amor. E eu também fico muito triste quando eu vejo. E eu sou o que a galera fala que é farofa e chacoteira, né? Eu gosto da farofa, eu gosto de próprio comercial, mas não porque ele é comercial, é porque ele vende. Eu produzo outras coisas sem ser eletrônico. Eu trabalho com um artista aqui de São Paulo que eu estou produzindo, tem outros artistas que eu também produzo, eu faço a parte de gravação para eles, parte estrutural de música, mudança e tal. E o prog, na minha opinião, ele é um dos estilos mais digeríveis. É o estilo que você consegue pegar a maior quantidade de ritmos e estilos musicais diferentes e jogar para dentro dele. Eu posso pegar um rock e jogar dentro dele, eu posso pegar um forró, inclusive tenho forró com prog. Eu posso pegar qualquer música étnica e jogar dentro dele, eu posso pegar ópera e jogar dentro dele, eu posso fazer tudo. Então, é por isso que eu faço prog comercial, porque eu tenho a minha liberdade como produtora de criar conteúdos novos e diferenciados. No quesito de ser eclético dentro de um set. Não porque vende, porque se eu gostasse de, não sei, goa, eu produziria goa. E é isso. É muito legal isso. E realmente, o Mandrágora é um cara muito criticado e o Claudinho Brasil é um cara muito criticado. Mas toda vez que você tem a coragem de quebrar um padrão, você vai ser criticado. Não tem como. Toda vez que eu trago uma inovação, eu vou ser criticado. pra mim, um dos maiores nomes de qualidade hoje de produção no Brasil, pelo menos da geração que veio agora, que veio Aura, Guttinari, Harmônica, Blaze, essa galera. Eu acredito que o som do Harmônica, do Hugo, é o que apresenta a melhor qualidade, assim, tipo, disparado. É um cara que eu tenho como referência. Na minha primeira apresentação com o Projeto Oliena, eu vi ele, toquei longe dele no set, na segunda apresentação, toquei antes dele, abri a pista pra ele, na terceira apresentação era headline com ele. E ele sempre trocando ideia comigo e sempre, tipo, sabendo quem eu era, que é uma pessoa extremamente humilde também. Hoje, pra mim, de referência de som, assim, que eu curto no Brasil, é a parte do que o pessoal fala que é farofa. Eu gosto muito de Blaze, gosto de Aura pra caralho, tá ligado? E gosto muito do Harmônica. Tipo, amo, assim, o som dos caras. Top. E faz quanto tempo que você, desde que você entrou no Top Produtor, começou a produzir, de verdade? Isso dá quanto tempo? Uns três anos? Vão fazer três anos. Tá. Começo do ano que vem, vão fazer três anos. Começo desse ano três, dois. Que loucura. Oi? O tempo que eu demorei pra terminar a minha primeira música, porcaria, é o tempo que você já tá arrepiando aí na carreira, lançando, sendo headman. Ah, tô longe ainda, né? É o que eu falei, tipo, assim, eu não posso ser hipócrita e também não posso, tipo, vangloriar o meu projeto além do que ele é. Eu tenho ideias diferentes e isso realmente é o diferencial do meu projeto, é o que claramente chama atenção, ainda mais agora que eu tô cantando ao vivo nas apresentações, tô trazendo meu vocal. Mas eu não tenho ainda a qualidade necessária e suficiente pra fazer uma música de top qualidade sozinha. E eu enxergo isso e procuro melhorar todo dia. Tanto é que eu tenho, acho que, dois remixes só, sozinha, que exigem um pouco menos de esforço, assim, tipo, acho que da parte toda da mix que envolve na produção e eu tenho uma original mix sozinha que foi tecnicamente simples que eu não quis abusar muito pra ela não sair de um padrão de qualidade. Mas até eu alcançar o padrão de qualidade que eu viso, assim, eu não vou parar de fazer colaborações, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em lançar colaborações. Porque o quanto eu aprendo nessas collabs é, tipo, absurdo, tá ligado? Mais uma estratégia da Liena, né? Fazer collabs. É incrível, mano, a troca, tem sempre alguma coisa e é incrível que é dos dois lados. Sabe, ontem lá no workshop isso foi incrível que a gente falou de mixagem, tipo, coisa que é a Moon, que produz há anos, tá ligado? Escutando uma coisa que eu tava falando que ela não sabia que tava certo e a outra menina falou um negócio que eu também não sabia e ela falou. Então, a troca de conhecimento e de informação é absurdamente grande. Sempre vai ter alguma coisa que a outra pessoa faz de outro jeito ou faz melhor, por mais que seja um produtor iniciante. sempre vai ter troca de conhecimento numa collab. Quando você faz collab, geralmente, você faz, você vai na casa da pessoa, no estúdio da pessoa ou faz remoto, assim, como que você geralmente faz? Então, esse ano eu comecei a fazer in situ, né? Que tipo, eu vou na casa da pessoa e faço, que eu fiquei amiga dos meninos daqui que, ah, ia citar o cara, quase esqueci, o Kova, né? O Bruno, que também é top produtor. Top produtor também. O cara ganhou o contest da Infected Mushroom com o Impact Groove, o Marcelinho, e eu tô fazendo trek com o Kova, vai lançar, a galera tá alucinada, é uma pegada bem diferente com o Phantom também, que é o Pedro. Que os dois, os dois são, assim, eu queira a Deus que eu esteja nessa nova geração que tá entrando, já, sabe? Tipo, pegue o embalo, assim, e faça parte dessa nova geração. Porque os dois nomes, os três, inclusive, tem até mais, mano, tem o Freakout, tem o Voxel, lá da Rap, os meninos moram juntos. É absurdo a qualidade sonora que eles estão conseguindo tirar, assim, e eu tenho certeza que são esses nomes que vão surgir agora no cenário tipo de prog. Eles estão com ideias incríveis, a gente tá fazendo outras pegadas, a gente tá trazendo o EDM mais pro prog, pegar bastante sintetizações de EDM, bastante música, inclusive, se você quiser escutar uma música muito boa, que é a do Kova, é a Vibe. Ele lançou faz pouco tempo, ela é extremamente EDM curta, né? Não é aquele prog de seis minutos que a gente tá acostumado a ver cinco minutos e meio. É uma track excelente, eu toco ela nas minhas apresentações, tocaria mais se eu tivesse espaço, porque, graças a Deus, também o live tá cheio de track minha já, mas passando por mudanças, né? Que eu tô mais nessa pegada de bass rasgado, com timbres mais metálicos, tô parando de usar um pouco o bass originalzão do Psytrance, né? Que é aquela sintetização que a gente faz com o transiente mais altinho, ou dá aquele boost no bass e tal. Tô optando já por um estilo bem mais EDMizado, que eu também acho que o técnico no Brasil tá subindo muito. A gente tem a cultura do low no Brasil, que é absurdamente grande. E o prog, por ser comercial e ser digerível, se você conseguir combinar as tendências do técnico com o prog, você vai ter um público muito maior comercial pra alcançar e vai poder sair do cenário trance e fazer, inclusive, talvez seu som tocar em baladas que não tocariam o seu prog. Que é outra jogada de marketing também, visão de mercado que eu tenho, inclusive os meninos compartilham disso também. Que doideira, muito massa. Legal demais. E falando da parte técnica agora, quais são os equipamentos que você usa pra produzir aí? Você produz no Ableton? Como que é? Eu produzo no Ableton, tenho duas KRKs de cinco, não tenho isolamento acústico no quarto, como vocês podem ver. Esse aqui é o meu estúdio já. Tá morando aí faz pouco tempo também, né? Quatro meses. As caixas de ovo estão ali. A gente fica com o orçamento baixo, tem um restaurante aqui na esquina, toda a caixa de ovo que eles vão jogar fora, eles juntam. Eu tô com uma pilha que já vou pintar e vou forrar aqui pra tirar um pouco da ressonância, que algumas notas tem mais e outras tem menos, tipo, ao redor do quarto. Mas eu uso as duas KRKs, tenho um Vostro pra produzir, daorinha, 7, 8 GB de RAM, tenho um Tera de memória, vou comprar um SSD agora. Eu tenho um Akai MPK Mini, de teclado, que ele também tem os beats, que é outra coisa que eu vou trazer pro live também, fazer um live action com os beats do teclado pra, tipo, a introdução. Eu tô com um microfone da Shure, que foi presente da minha mamãe de aniversário, apoiando o projeto pra cantar nas apresentações, que é esse aqui, ó. Bonitão, maravilhoso. Meu outro escuro. Fica sempre aqui. É, vintagezão. Ele tem um timbre mais vintage pra fazer as apresentações. Ele é um microfone dinâmico, né, que é diferente do condensador, que é um microfone usado pra gravação em estúdio. Ele pega a sua parte da frente, ele não tem, tipo, captação lateral. Então, ele é próprio pra show ao vivo mesmo. Legal. Eu tenho uma Perform V que eu uso pra gravar os vocais. Não sei se eu vou conseguir trazê-la aqui na frente. Isso aqui é diferente. Eu tô até pensando em fazer um vídeo no YouTube falando como usa. que é essa... Deve estar, tipo, muito aqui, absurdo. É, eu nunca vi isso, cara. É, então, não tem, cara. Eu comprei isso aqui, tipo, absurdamente com medo da compra, porque foi um equipamento caro importado. Ele é um processador de voz, tá ligado? Ele tem os efeitos aqui dele, básico, assim. Só que aí ele tem um microfone aqui que você baixa um aplicativo do celular e o celular manda sinais de áudio pra ele e ele muda uma configuração interna que eu não conseguiria mexer manualmente e coloca vários presets diferentes. Tipo, voz de robô ou, tipo, mais de uma voz acompanhando a voz que, inclusive, é um dos efeitos que eu uso pra fazer a abertura. E tem uma FoxRite 2 e 2 solo pra conectar nos monitores. Tá. Nada de muito exagerado, coisas básicas. Nada. Tipo, o kit básico, duas KRK e uma FocusRite. Isso não te limita em nada, né? Oi? Isso não te limitou em nada até agora. Nossa, nunca. No começo ainda, inclusive, um dos remixes que eu tenho que é um dos que faz mais sucesso que é o do Michael Jackson de Beater, eu fiz, véi, num... em duas... num sound system. Eu peguei duas caixas de sound system, peguei o aparelho do sound system, conectei lá atrás, peguei o cabo, passei pro PC e eu fiz o remix lá. Aí que a gente trabalha de outra forma, né? A gente não usa tanto o ouvido, a gente não pode confiar tanto, porque geralmente essas caixas, elas têm um boost de grave. Então eu sempre trabalhei mais com o equalizador, fazendo corte de frequência e tal, pra não estourar, sempre olhando bastante o espectro musical. Mas rolou, tipo, a track tá aí, a galera gosta e... É igual o remix do Cova, né? Que ele fez com uma caixinha lá também da JBL, que ele ganhou o campeonato lá. É absurdo. Mano, quem quer... Eu vi uma entrevista do Vintage também uma vez falando sobre, tipo, o começo da carreira dele, tipo, num lugar remoto com o PC bosta, tá ligado? E olha o cara onde tá, tá ligado? Acho que, tipo assim, produzir não é desculpa, sabe? É estudo e... Exatamente. Tem que conseguir resultado com as armas que a gente tem na mão. Com certeza. Se tiver, melhor. Se tiver uma... Aí botou um... Como chama aquela? Push. Da hora. Se tiver um synth, legal. Se tiver um monitor top, irado. Mas se não tiver, tem que fazer a sonzeira acontecer apenas com o que você tem na mão. Seja um rádiofone, seja uma caixa de... De som antigo. E... Não, e mandar pra pedir opinião, né? Você sabe que seu amigo tem uma KRK, um monitor de áudio, você pega, faz a track lá e manda pro seu amigo. Fala, ou, escuta aí, vê o que você acha e tal. Que aí a gente vai ter uma referência melhor, né? E tem que lembrar também que de monitor pra monitor muda a sua referência, né? A KRK, ela tem um boost um pouco maior no grave do que uma HS da Yamaha, entendeu? Então, tipo, outros monitores aí que eu esqueci até a marca. Ah, é que tem um bonequinho, assim, né? Ah, eu sei qual que é o... O Kova usa esse aí. Ele, tipo, já tem o grave mais seco, sabe? Quando eu vou lá produzir com ele, assim, a gente tá fazendo o tratamento de sub, algumas coisas, a gente não tem nem a percepção total, assim, mas ele fala, vai ficar bom na festa, porque ele já é experiente, sabe? Ele sabe o quanto na caixa dele, isso vai refletir no PA lá na apresentação. Legal. Mas é questão de referência. Muito bom. Quais as maiores dificuldades que você passou no seu projeto até agora e que você superou? Bom, acho que o fator decisivo, assim, que foi quando, tipo, eu tava dentro fazendo isso ou eu não estaria nunca mais, foi quando eu tava fazendo faculdade em Santa Catarina, Engenharia de Energia, e eu decidi largar a faculdade, porque mesmo fazendo top produtor, tipo, como uma parte de lado da facul, eu não tava conseguindo me dedicar pro curso que eu queria, que era o top produtor, né, que era ser produtor. Sempre trabalhei com música, então, tipo, não tinha o que falar em relação. E eu tive um, uma desaprovação gigantesca, assim, por parte da minha família. A gente cortou laços de uma forma muito brusca, e eu fiquei por conta. Tipo, eu tava acostumada a receber mesada e tal, ficar lá na faculdade, tinha casinha paga, carrinho pago, roupinha paga, vivia aquela vida sossegada, não tinha boleto pra pagar na segunda-feira. E aí, minha família falou, é, você quer fazer o que você quer, então você vai virar, se virar, né, porque se for pra fazer a faculdade que a gente apoia desde o começo, a gente paga as suas coisas, você não tem nada pra fazer além de estudar, então, tipo, a gente vai tornar a sua vida confortável. A partir do momento que você quer seguir outra coisa, é com você. E passei por muita dificuldade, muita, assim, tipo, não tinha dinheiro pra fazer nada, né, pra comprar comida, tinha que contar o dinheirinho, assim, na mão e falar, vou comprar tanto pra hoje, pra durar hoje, amanhã e depois de amanhã, né, mas aí, eu, na verdade, até mudei de curso, eu não abandonei a faculdade 100%, eu tentei fazer fisioterapia, aí, como eu já tava na bosta, eu falei assim, nossa, já tô na bosta fazendo físio, né, vou me dedicar então só porque eu gosto mesmo, porque eu já tô na bosta, não tem como piorar, já tava numa, tipo, totalmente ruim, é o famoso que quer um peido pra quem tá cagado, né, você quer saber, então, tchau, faculdade, vou fazer carreira na música, e aí, fez isso aqui, ó, foi exponencial, tá ligado? E o que eu cresci em um ano, eu dei uma estagnada no passado, mas esse primeiro um ano de dedicação total, que eu também tive muito apoio da R8, da Pripa, a Pripa, inclusive, me mandava grana, quando eu passava por muita dificuldade, que eu falava com ela, e ela me dava uma ajudazinha financeira, minha irmã, muitas vezes, me ajudou financeiramente também, minha mãe, de vez em quando, pra não gerar tanto atrito em casa, tipo, meio que na mucosa, assim, me ajudava também, mas eu nunca expus, assim, que a situação estava realmente uma bosta pra todo mundo, porque eu fiquei muito revoltada, né, que, tipo, você sofre, tipo, um certo tipo de abandono, você fica, tipo, ó, vai todo mundo tomar no cu, então, se eu me fuder, é culpa de vocês, e não era bem assim, né, eu também não estava certa nas atitudes que eu tive, nas decisões que eu tomei, mas talvez a minha família poderia ter lidado de outra forma, mas isso não vem ao caso. Hoje está tudo bem, todos me apoiam, todos, tipo, eu tenho muito orgulho do meu trabalho, de ver onde eu cheguei, eu saí de uma pessoa completamente sustentada pelos pais, uma pessoa que paga o próprio aluguel, paga a própria comida, paga o próprio rolê, então, tipo, é um avanço gigantesco, e eu devo muito disso, quero enfatizar real isso, a minha agência, porque quando eu não era nada, a pripa e o Calu, na época que era o sócio, me pegaram e falaram, mano, você tem sucesso, você vai fazer muito sucesso, a gente acredita no seu potencial, e começaram a investir, ajudar, investir, ajudar, investir, ajudar, e eu não vou largar deles, eu falo pra todo mundo, sabe, independente, se Deus quiser, que eu deslanche a carreira, e vire um dos tops, tipo, produtores, assim, do Brasil e do mundo, né, eu não vou abandonar os caras, porque quando eu não tinha nada, não tinha ninguém me estendendo a mão, os caras me botaram nas costas, e falaram assim, eu vamo, né, então, tipo, independente de qualquer coisa, se um dia eu precisar botar eles nas costas, e falar vamo, eu vou fazer a mesma coisa por eles. Que massa, muito massa, uma coisa honrosa, muito bom, acho que cobremos os pontos principais aqui, que a gente tinha pensado em falar, na verdade a gente não tinha planejado nada, né, a gente só queria trocar essa ideia, contar sobre o projeto da Aliena, pros produtores aí, que estão na caminhada também, porque as coisas não são fáceis pra ninguém, às vezes a gente vê alguém aí, que tá no topo, você vê lá, pô, o cara tá tocando na Experience, o cara tá tocando numa festão, aí, tá vendendo track, tá famoso, tá com, tá cheio de fãs, mas a caminhada até lá, na maioria das vezes, pra todos eles, pra 100% dessas pessoas, não é uma coisa simples, né, não é simplesmente acordar famoso, é uma construção diária, romper com, com a sua zona de conforto o tempo todo, porque confortável seria você estar lá na faculdade, ganhando mesada, e passando na prova, era a sua única responsabilidade, passar na prova, né, mas não. E agora eu tenho a prova da vida, né, que vale mais nota, e a reprovação é um pouco pior. E agora você tem o boleto, né, a prova é o boleto. Muda bastante coisa na segunda-feira. Mas é um crescimento que, no final das contas, vale muito a pena, né? Mano, Juliato, eu limpei até casa de amigo, velho. Tipo, em situações, tipo, abruptas, assim, alguns amigos meus da faculdade, ah, mano, passa um pano lá em casa, dá uma limpadinha, te dou 25 conto, 50 conto, tá ligado? Tipo, inclusive, depois que eu voltei pra casa da minha mãe, eu precisava comprar o estúdio. Pedi o cartão dela, ela ficou meio cabreira, eu tinha umas datas aí, tinha uma tour muito massa em junho do ano passado, que eu fui pra Aracaju, fui pra Belém, fui pra Paraná, tudo no mesmo mês. Tipo, rodei, fiz cinco eventos em um mês, tipo, só pegando avião, fiquei feliz pra caramba, morro de medo de voar também, passei autonervoso. E agora eu já perdi. Mas aí paguei minha mãe em dois meses, tá ligado? Peguei todo o dinheiro que tava entrando, fui dando pra minha mãe, fui dando pra minha mãe, fui dando pra minha mãe, e mesmo assim, quando algum amigo falava, mano, tem que limpar meu AP, 50 conto pra avô. Sabe, eu ia lá, limpava o AP do amigo, tomava o Abreja depois, que era tudo amigo, fumava um cigarro e tal, ficava conversando, levava 50 conto, dava na mão da minha mãe. Fala, toma. Sabe, então tipo assim, eu acho que é questão de objetivo e de prioridade. Hoje a música é a prioridade da minha vida, independente da carreira que eu for seguir. Se eu for continuar no prog, se eu for continuar sendo produtora, se eu for produzir um cantor de sertanejo, de pop, de rock, que seja. Eu quero que a música continue na minha vida. E aí eu tô seguindo os passos pra que isso seja concretizado num futuro talvez não distante, mas talvez distante. Tem que dar tempo ao tempo. Eu costumo falar que carreira musical é igual propaganda política. A gente tem que fazer a nossa propaganda e cativar o público pra esse público votar em você. E não é à toa que a eleição é de 4 em 4 anos. Tem um tempo aí pra você mostrar o seu trabalho e cativar essas pessoas ou não. E você vai cair no meio do caminho. Com certeza. Mas é isso. Cair é inevitável. Cara, muito bom. Bárbara, parabéns pela sua jornada até agora. E me sinto orgulhoso demais de saber que você começou no nosso time lá. Aprendeu um pouquinho com a gente. E me sinto orgulhoso de ter pessoas junto com você que começaram junto lá também na PME, no Top Produtor. Então é muito massa. Me sinto orgulhoso e honrado de fazer parte disso, ainda que um pouquinho. Eu sei que o mérito é todo seu. Quem correu atrás foi você. Quem merece todo o reconhecimento é você. Porque o Top Produtor não faz nada, né? São as pessoas que correm atrás. Tem gente que tem resultado, tem gente que não tem. E quem corre atrás tem resultado. Mas precisa... Você precisa estar disposto a pagar o preço. Precisa ter coragem. Precisa ter personalidade. Precisa ter perseverança. porque senão não é na música, é na vida. Nada acontece. Acho que é pra tudo, né? Se você quer... Eu brinco assim, né? Que você pode ser o melhor em qualquer coisa que você fizer. Se você quiser fazer isso, né? A gente tem exemplos. Hoje a internet é uma merda, às vezes, mas é excelente pra você ver a história de vida das pessoas. Você tem cara, tipo, que trabalha com a coisa mais remota do mundo. Tipo, vender tampa de garrafa. Sabe? Se o cara quiser vender tampa de garrafa, ele pode ser o melhor e o maior vendedor de tampas de garrafa do mundo. Saca? Tem tanta história de superação que às vezes eu fico mal, assim, sabe? Eu falo, nossa, tá tudo uma bosta. Aí eu vou real no YouTube e vejo a história da galera e falo assim, não, eu não tô tão na bosta. Esse cara tava muito mais na bosta que eu quando ele começou, tá ligado? Sempre tem alguém pior. Nossa, sempre. Mas da hora demais. Desejo sucesso demais pra você aí na sua carreira daqui pra frente. essa entrevista aqui vai ficar eternizada no YouTube. Daqui a alguns anos a gente espera voltar pra ela e falar, caramba, olha de onde eu tava fazendo a entrevista. Eu nem tinha... Espero que a próxima seja no estúdio Mega Massa, todo isolado, assim, uma mesona e que eu consigo fazer de frente, assim, ó, pros equipos, só pra mostrar, tipo, uma mesa da hora. Vai ficar eternizado, aí você vai ver. Na próxima entrevista já vai ser outro cenário, vai ser muito bom. Deus te ouça, Ju. Beleza, tamo junto demais, tô torcendo por você aqui, obrigado de novo pela entrevista. Eu que agradeço, com certeza, a oportunidade aí de poder falar um pouco sobre o trabalho e talvez incentivar mais gente aí que às vezes tá travado na produção, tá passando por um momento difícil na vida, entender que é foco, mano, é acreditar em você e fazer seu trampo, mano, não adianta, você tem que gostar do que você faz primeiramente, sabe? Não faça isso por fama, não faça isso por status. Eu costumo falar que, tipo, a melhor sensação do mundo, né, não é de receber o cachê na minha conta no final do evento. É eu chegar no evento e ter dificuldade pra chegar no palco com tanta gente me abraçando e falando, tipo, história da vida, nossa, eu tava em tal rave, tava triste, escutei sua música e fiquei muito feliz, obrigado, sabe? Tipo assim, faça por isso, porque é por isso que a gente faz música, a gente compartilha os nossos sentimentos com outras pessoas e quando as pessoas recebem isso, é maravilhoso. Então, tipo, eu acho que é isso, sabe? Tipo, fazer pelo motivo certo e aí tudo vai dar certo, não tem o porquê dar errado. Ótima mensagem aí pra gente finalizar. Isso aí, então, galera. Valeu!